Caríssimos e caríssimas internautas, retornamos hoje para apresentar um tema bastante profundo e filosófico num certo aspecto, religioso no outro, porque devido às correntes e aos nossos como pensadores, podemos dar a esse tema, assim, uma ampla interpretação. Antes, caríssimos internautas, nós gostaríamos de agradecer sempre o prestigiamento que vocês têm dado. Aqui é o programa da Vega Produtora, sobre os cuidados de César Felizbino na técnica, ele é o nosso patrocinador aí, abriu os estúdios para nós fazermos essa série de programas, tendo em vista e objetivando no futuro um simpósio global sobre temas parapsicológicos e metapsíquicos e dentro da parapsicologia também, porque estaremos pessoas preparadas para falar de vários temas. Mas a pandemia está atrapalhando um pouquinho, entretanto, lá adiante, nós vamos reinsertar isso, quando assim possível. Então, muito obrigado à Vega Produtora, ao César Felizbino, a vocês que têm nos prestigiado. E neste vigésimo primeiro programa, desta série de 24, nós estaremos abordando o tema reencarnação, mas não dentro de uma questão, assim, dogmática, simplesmente filosófica. Por que? Filosofia. Há um conceito de filosofia muito interessante, que é, filosofia é um esforço para generalizar, aprofundar, refletir e explicar. Mas essas reflexões, essas generalizações, esses estudos, dependerão evidentemente da nossa corroboração interna, que, se isso vier de encontro à nossa consciência, ao nosso modo de pensar, é evidente que nós aceitaremos. Do contrário, nós questionaremos. Mas questionar é muito importante. Sempre foi assim, né? E isso é que torna a vida bastante, como se diria assim, entusiasta, né? De acordo com um propósito que não tem uma limitação ao conhecimento e à sabedoria. Nem no campo científico, nem no campo filosófico, obviamente. A ciência também não deu a sua última palavra, sobre muitos aspectos, está sempre redescobrindo, redespertando, com novas teorias, como temos tantas delas, desde o início da humanidade foi assim. Então, o homem é um ser pensante, e é essa a importância, dentro desse prisma filosófico, é que nós vamos abordar hoje a questão da reencarnação. Uma questão, assim, para a gente pensar, é que dois terços da humanidade, eles acreditam na reencarnação. Dois terços da humanidade. Se nós formos lá para o Oriente, praticamente é quase 100%. No Ocidente, já diverge um pouco, né? E mesmo no Oriente, existem aqueles que acreditam na ressurreição. Mas dois terços da humanidade acreditando na reencarnação, é uma crença, portanto, amplamente difundida e exposada por muitas das grandes religiões, movimentos filosóficos, culturais, místicos, como o hinduísmo, o budismo, o rosacrucianismo. Entre outras crenças orientais, nós temos também os movimentos espíritas, né? E muitas organizações, então, nós já falamos de caráter místico-filosófico. E nós sabemos que grandes vultos da humanidade nela creram e creem. Portanto, na história da humanidade, comprova isso através de exemplos como Buda, Krishna, Victor Hugo, Allan Kardec, a série de Dalai Slama, né? E o atual Dalai Lama, que realmente, que eu acho que é o décimo quarto Dalai, que acredite, né? Ele acha que, inclusive, ele é uma encarnação de uma pessoa, de um avatar anterior. Na sucessão dos Dalai, há indícios de que ele é uma pessoa especial, e ele é, de fato, um ser muito espiritualizado e de uma filosofia e de um conhecimento extraordinário, que uma vida só, possivelmente, não explicasse, ele ser o detentor de todo esse conhecimento. Assim como nós tivemos recentemente, com o falecimento de Francisco Cucândido Xavier, um expoente no espiritismo, né? E hoje, Divaldo Pereira Franco, com obras sociais extraordinárias. Porque as pessoas que acreditam na reencarnação, assim como os filósofos e sábios da Grécia, eles tinham uma vida totalmente desprendida, né? Eles, por exemplo, como Sócrates, um exemplo de ser que, quando deram-lhe a cicuta, os amigos o estimularam para que ele fugisse, para que ele não tomasse a cicuta. Mas eles, não, é apenas o meu corpo que eles levarão, a minha alma jamais, essa é de Deus, é divina. Então, nesse processo de vida e de crença e de fé, né? Dentro de um propósito maior, a reencarnação, propriamente, é a que melhor explica a própria justiça divina, a lei kármica. Por que tantas desigualdades, né? Porque uns nascem em berço de ouro e outros nascem em locais pobres, simples, humildes. Então, a gente percebe que deve ter alguma razão para essa diferenciação, já que o Criador é o único, né? Então, Deus deu luz, água, natureza, deu todas as benesses da vida para que nós desfrutássemos. Entretanto, as diferenças entre níveis sociais e de vida pessoal, com relação, muitas vezes, ao indivíduo já trazer também certos problemas sérios, limitações, doenças, né? Que a gente não tem uma explicação plausível para um Deus justo e harmonioso, a não ser através de uma lei kármica que vem se cumprindo. Chico Xavier dizia, se não nós não acreditarmos na reencarnação, então invalida também o processo de acreditar num Deus. Quer dizer, nós seríamos meros fantoches materiais, apenas dentro de um prisma de vida puramente racional, cerebral? Mas isso aí a gente está percebendo que não é. O ser humano não é um ser frio, um ser mecânico. Nós somos dotados de algo a mais. Esse algo a mais é a nossa alma. Alma que vem, ânimos, ânima que nos anima. Um corpo sem alma que seria a morte, né? É um corpo frio, seria um ser processado apenas por uma bateria, uma máquina, etc. E nós não somos assim. Nós temos a nossa emotividade, nós temos os nossos centros psíquicos, as nossas reações emocionais, psicológicas, nós temos o poder de criar. Então, toda essa parte de inventividade, de genialidade, de inteligência, de cultura, tudo isso nos faz, nos distingue, né? Através dessa expressão anímica e espiritual, de um ser simplesmente como se fosse um ser robotizado, um robô. É muito diferente. Então, essa nossa alma que nos dá as esperanças, nos dá a criatividade, ela que nos impulsiona, né? Como nós falamos quando conversamos sobre entusiasmo, quando conversamos sobre a importância do domínio do ego, um prevalecimento do eu interior, que é a nossa consciência espiritual, anímica. Toda essa expressão de ser deve realmente ser enfatizada, porque nós temos um processo além dessa vida, no cumprimento de uma missão cósmica. Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos exatamente. Mas podemos deduzir, podemos entender e confiar que há, assim como hoje estamos aqui, podemos ter estado anteriormente e assim como anteriormente estivemos, posteriormente. Porque os ciclos mostram isso. Agora, nós temos esses dois conceitos de reencarnação e ressurreição. Ora, qual dessas concepções é mais condizente com a lei natural? Todo ser inteligente? Para entender que a ressurreição de um indivíduo que faleceu, digamos, com 90 anos de idade, ele vai ressurgir naquele corpo, muitas vezes doentio, cheio de problemas e limitações, não tem sentido. Aquilo reverteu ao pó e do pó transformou-se num animalzinho, num vegetal, enfim. Aquela essência material voltou a se manifestar no mundo material, de alguma forma definida. Mas no mundo espiritual, a consciência psíquica, essa foi para outros patamares, outros planos de evolução. Se preparando, se reajustando, se reavaliando, para que retornar? Esse é o grande propósito da existência. Se não houvesse esse sentido de vida maior, então Deus destruiria toda a sua obra. Não é assim. A gente percebe que, através dos ciclos evolutivos, a vida é cíclica em todos os aspectos, desde o mineral, vegetal, animal ou minal. Sempre os ciclos estão prevalecendo, e em todos os campos. Agora, as religiões e a vida póstuma. O que diz isso? Todas as religiões, elas prometem a persistência da alma após esta vida. Entretanto, cada uma tem o seu cenário, a sua interpretação, como suas próprias divergências. E todas têm que ser respeitadas. O livro é dito de cada um, no modo de pensar, de crer. Mas ter essa fé de que a vida continua, que nada morre, é muito importante, até para a nossa conduta e o nosso comportamento de vida atual. Assim, todas as religiões, os movimentos filosóficos entendem que a sobrevivência da consciência é certa. Agora, como ela subsiste no além, no éter, aí que é questionável. Isso pode ser divergente. Cada um tem a sua interpretação. Eu acho, por exemplo, sendo assim o meu conhecimento bastante de origem Rosa Cruz, eu vi na Ordem Rosa Cruz e no Martinismo, as explicações mais convincentes para essa questão da reencarnação, como uma lei da vida. E todas, agora, todos os movimentos, todas as organizações, todas as religiões, elas são unânimes em prometer a eternidade após a vida terrena. Então, já é um ponto interessante. Ah, quando você é religioso, tem esse sentimento, você sabe que você vai passar, como nós falamos no programa anterior, sobre a grande iniciação. nós vamos passar por um processo de preparação aqui e de chegada lá, do outro lado. Assim como quando nós entramos aqui, entramos chorando, entramos em uma dificuldade porque a criança sai do ventre materno, numa situação de conforto daquele ventre, para um mundo inóspito, muitas vezes, para um mundo de desafios. por isso que no Oriente, quando as pessoas falecem, principalmente a tradição budista, com os japoneses, aquele pessoal oriental, os hinduístas, eles comemoram a saída de uma alma do corpo, porque veem que o corpo é um elemento temporário, e a alma se liberou. Aqui é o contrário, aqui fala-se morte, há uma educação toda errada, então as pessoas temem esse fenômeno da lei natural, que nós falamos considerando como uma grande iniciação, como talvez o melhor momento da nossa vida, a saída deste plano para um plano superior. De consciência. Então, todas são unânimes em prometer a eternidade após a vida terrena, mas divergem na interpretação de como ficamos do lado de lá. Agora, é importante entender que nós vimos de encarnações anteriores, vidas passadas, vivendo-nos no presente, e nos preparando para o futuro, para uma próxima encarnação. É interessante essa questão de viver no presente, nos preparando para o futuro, e temos um passado que trazemos na memória, na memória, a nossa memória, que chama-se pantomnesia, a memória universal, que nós trazemos dentro de nós, é o tal do consciente incoletivo, os registros acásicos, vários nomes e denominações são dados, mas essa pantomnesia nos proporciona o acesso à memória universal. E a criptestesia, a memória individual, de cada um de nós. Cada um de nós tem um repositório muito imenso, grande, de experiências, e aí ficou comprovado isso através de grandes estudos e pessoas notáveis, confiáveis, dentro do campo científico, como Ian Stiganson, por exemplo, um grande psiquiatra, que viveu 88 anos na face da Terra, era um canadense, e que ministrava, depois ele foi morar nos Estados Unidos, em Virgínia, e na Universidade de Virgínia, ele, como Dr. Medical, MD, um grande cientista, doutor em medicina, psiquiatra, ele tem um livro, inclusive, que é, eu anotei, agora eu não estou lembrando onde é que eu fiz essa anotação, aliás, tenho aqui sim, o livro é 20 casos sugestivos de reencarnação, do livro, um dos mais importantes da temática de assuntos espirituais. Então, este livro, que é 20 casos sugestivos da reencarnação, inclusive hoje na Amazon e outras editoras, você encontra facilmente. Além disso, eu vou depois falar da bibliografia Rosa Cruz, um pouquinho, no final, talvez no outro programa, inclusive, ou nesse ainda, para destacar essas questões, e ter fontes bibliográficas seguras, para estudos sérios, e não dogmáticos, sobre o tema reencarnação. A coisa mais linda que tem, é essa abertura, que organizações místicas filosóficas nos dão, como a Rosa Cruz, o Martinismo, a Teosofia, e outros movimentos, porque é a forma de você, realmente, conceber, livremente, a ideia da reencarnação, como uma lei natural. E você vai, através das reflexões, dos pensamentos, das observações, ver que tudo isso, de fato, tem, assim, como se diria, é uma fonte segura, e que tem uma referência, né, de verdades, para que você possa sustentar, um raciocínio dentro desse processo. Porque é importante isso, né, porque a gente vai chegar um dia, em que vai ter aquela vida póstuma, né, a vida posterior, que é, depois, sai desse mundo, para uma grande iniciação. Gosto de falar disso, porque eu vivi experiências, que, para mim, assim, foram, muito, muito, fortes, né, muito impactantes, como se diria, com relação ao corpo psíquico, de pessoas falecidas, sonhos com pessoas falecidas, e coisas, muitas coisas, assim, que me mostraram, que a vida continua, é inegável. Então, para mim, eu não tenho dúvida, que a vida continua. Como é do outro lado, é óbvio que, eu sou um pequeno ser pensante, que não tenho ainda, essa possibilidade, de atingir, essa dimensão cósmica, e chegar em detalhes, sobre o como é que se passa, a vida no além. Mas, podemos ter inferências, inferências filosóficas, místicas, intuitivas, que são as mais importantes, porque aquilo que vem, do intuir, do ver por dentro, da tua intuição, que é a voz silente, da tua alma, falando por você, isso é fundamental. Então, não é, não é querer, ninguém está convencendo, e nem precisa convencer ninguém. Nós temos que ter ouvidos para ouvir, e palavras para dizer, como se diria assim, um cérebro para refletir, na parte racional, na parte intuicional, deixar que essa voz silente, do eu interior, a voz da alma, fale para você, qual é a melhor opção, de entendimento, da vida, e da nossa existência, neste plano, onde é tão rápido, para muitos, é muito rápido, até demais, e para outros, um pouquinho mais longe, mas, no máximo, 90 anos, não é nada, para um ser que, como se diria, acordou ontem, já estará dormindo, no além, daqui a pouco. Então, o curto período, de uma vida, é muito pouco, para a gente gerar, todo um processo, de orgulho, e de ignorância. Vamos pesquisar, vamos buscar. Então, incorremos, assim, muitas vezes, numa maneira, de pensar incômoda, quando nós repudiamos, todos os princípios religiosos, místicos, filosóficos, e ficando assim, no meio do nada, nada antes, nada depois. Na verdade, existe um antes, e um depois. Desde a infância, todas as fases que nós passamos, hoje, eu dizia, mas eu já fui uma criança, eu já fui um bebê, agora, hoje, já na minha fase de maturidade, de praticamente idoso, eu já estou num outro nível, num outro patamar de compreensão. Mas fui passando por esses ciclos, e um dia, essa casca vai ficar por aí, e a minha consciência espiritual, com certeza, se elevará para outros planos, outras dimensões. Aí, como se diria assim, estarei falando com a própria natureza, e, provavelmente, dentro de um espelhamento, de uma visão muito mais avançada, podendo, então, compreender a razão dessa própria vida, dessa existência aqui, que deve ter uma finalidade, e no final, nós vamos tratar sobre isso também. Então, essa negação da vida apóstola, nada antes, nada depois, ela é muito, como se diz assim, desconsoladora, e o ateísmo, é uma negação da própria vida, e fruto da ignorância e do orgulho. Por quê? Porque tudo que é criado, tem uma razão, tem uma permanência, e está mostrado aí, comprovado, como uma lagartixa, saindo do casulo, transforma-se em uma borboleta, e, assim, nós, saindo do útero materno, nós criamos o nosso corpo embrionário, através de células que se organizaram, dentro do amor conjugal de nossos pais, e aí somos o fruto de uma criação. Então, materialmente, veja que beleza, trazer um ser encarnado para receber, através da primeira inspiração, o influxo vital, e a alma, então, poder se manifestar. Através daí, da criação de um corpo psíquico, intermediário entre o corpo físico e a alma. Esse corpo psíquico, precisamos tratar muito bem, vimos tratando desses assuntos, das glândulas, como centros psíquicos, chakras importantes no nosso organismo, e tudo isso como relógios biológicos, que nos ligam a uma frequência superior da alma, cuja manifestação, ela é imaterial, mas ela é bem clara e bem visível, na nossa expressão. do contrário, como nós falamos, seríamos uns robôs, e não tem condição de você pensar, de maneira, como um ateu, inclusive Freud, por exemplo, negou muito, disse que a vida futura, ou a continuidade da vida, mas no final da sua existência, ele reconheceu que a consciência era imortal. Freud dobrou-se aos impulsos do seu eu interior, e fez esse reconhecimento. Então, é importante a gente estar aberto, sem se desvencilhar desses véus da ignorância e do orgulho, reconhecendo que o universo é cíclico, e, assim, sendo, contraria qualquer concepção de uma vida sem significado e cristalizada. Por isso que a vida é linda, porque ela é feita de momentos a momentos. E, quando o ser humano renuncia à experiência dos ciclos da vida, então ele mutila o seu pensamento e elabora em erro. Mas, quando ele o verifica através dos ciclos, do sol nascendo, sepondo, a noite e o dia, tudo dentro de um propósito e de um momento, assim, como de eternização daquelas funções vitais do ser humano, você vai vendo que tudo isso se reproduz, vai se replicando, vai se alternando, vai se mudando. Por quê? Porque o mundo é vibratório. A alma vibra numa dimensão mais elevada do que o próprio corpo. E esse também está vibrando através das suas células, e responsivo aos impulsos da própria alma. Porque o dia que a alma se for, o corpo psico romper do elo, haverá a transição, a grande iniciação. Então, aí o corpo já cumpriu a função. Mas a alma, a alma é eterna. Tudo que existe é imortal, na sua essência. Na sua manifestação, é temporária. Mas na sua essência fundamental, ela é imortal. E a reencarnação quer dizer que a alma, que se manifesta num corpo físico, através da energia psíquica, ela continuará manifestando-se no além e longe de se distinguir com a desagregação do corpo físico, no momento oportuno, ela se infundirá num outro invólucro, num outro corpo, dando sequência à sua evolução. Lembramos que metaforicamente, assim como ilustrativamente, uma agulha vai percorrendo um tecido para a formação, por exemplo, de um pulouro, de uma peça, de roupa, aquela agulha vai penetrando e saindo no outro lado, e assim ela vai se manifestando e criando uma obra. Assim também a nossa alma vai perpassando por vários veículos, através de sucessivas encarnações e vidas, como se a gente descesse de um carro velho, que já não serve mais, você larga aquele carro e utiliza um outro veículo. Então você, como um viajante também, desce numa estação e entra num outro trem, num outro veículo, para dar sequência à tua viagem. A alma permanece. A alma é imortal. E, assim como essa dança de uma agulha, a alma vai perpassando vários corpos. De acordo com os movimentos universais, então, a reencarnação, ela torna-se perfeitamente natural. E lembramos de um livro escrito por um rabino, veja, um rabino, o rabino Berg, um judeu. Portanto, diz assim, ah, mas o judaísmo, ele é a favor da ressurreição. Ah, os muçulmanos são, nem todos. O sufismo, os drusos, eram encarnacionistas. E nós sabemos que até 1353, aliás, até 353 depois de Cristo, a própria igreja católica, ela acreditava pelos seus seguidores, pelos cristãos, no cristianismo, e que a vida era eterna, e a reencarnação era o postulado básico da existência. Depois, com Constantino, devido à influência de sua esposa, que não gostava de falar em karma, e coisas assim, ela, por questões pessoais, situações de vida dela própria do passado, que não a recomendava, então ela induziu Constantino a trocar o conceito de reencarnação pelo de ressurreição. Mas é assim, hoje Constantinopla, é Istambul, a cidade linda de Istambul, e lá então começou a haver, através dos concílios, e da religião ortodoxa, cristã, essas modificações. Então o homem, ele vai arbitrando e mudando muita coisa, em função dos seus interesses pessoais. Mas a Bíblia está evada de conceitos, desde o Antigo Testamento ao Velho, encontram-se passagens importantes, que comprovam que a encarnação, a reencarnação, ela é um postulado divino, cósmico e uma lei natural. E neste livro, As Rodas da Alma, é um livro muito difícil de se encontrar hoje, eu não sei se existem publicações, mas o livro é As Rodas da Alma, Reencarnação, Nossa Vida Ontem, Hoje e Amanhã, algo assim. E esse rabino, Rabino Berg, já falecido, ele deixou essa obra, As Rodas da Alma, então mostrando que os judeus, a Kabbalah, ela preconiza os princípios da reencarnação. Então, muitos rabinos aderem, e como se diria assim, a Kabbalah, trazem conceitos kabbalísticos, totalmente fundamentados na vida eterna, e nos processos cíclicos da reencarnação. Então, existem comprovações em todos os aspectos. Agora, a dúvida sobre a reencarnação pessoal, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, como eu posso me lembrar de vidas passadas? Como posso? E por que não me lembro, porque, ah, não me lembro de nada de vida passada? Então, por isso eu posso objetá-la? Porque tudo, pelo menos, aparentemente se apaga. São questionamentos naturais, mas que não invalidam a lei universal da reencarnação. Porque, afinal, muitas vezes, nós não lembramos dos fatos e acontecimentos ocorridos no dia de ontem. Às vezes eu penso, puxa, ontem é onde eu fui ontem? Ah, o que eu almocei ontem? Onde eu me desloquei? O que eu fiz? Imaginem com relação à infância, quanta coisa ficou lá, que eventualmente desponta ou ressurge, na tela da consciência atual, uma memória, uma lembrança lá do passado. Mas está lá, as memórias ficam, permanecem. E isso é interessante, nessa dúvida sobre a reencarnação, com relação ao testemunho de muitas crianças que têm lembranças de imagens anteriores. E muitas vezes elas dizem assim, é, quando eu era grande, ah, quando eu era assim, quando eu era assado, e ficam contando situações, que nós vemos que são testemunhos muito válidos, porque a gente vê que outras declaram também que pertenceram a outras famílias e viverem em outros domicílios, descrevem seus pais anteriores, a forma como passaram pela transição. E isso na obra de Ian Stevenson, 20 casos sugeridos de encarnações passadas, está muito claro. Está muito claro também com o psiquiatra atual, que hoje tem 76 anos, nasceu em 1944, um americano, o Brian Weiss. Brian Weiss era um cético com relação à reencarnação, que depois se tornou uma pessoa muito profundamente, como se diria assim, convencida de que a reencarnação é um fato, através dos trabalhos psicanalíticos com clientes. E isso é um assunto que nós vamos desdobrar e falar um pouco mais num outro programa, porque esse aqui, hoje, dado o tempo, nós estamos interrompendo para darmos a sequência ao tema reencarnação nos subsequentes programas. Agora, e que dizer então dos talentos inatos? Quantos que nós temos por aí? Quantos virtuosos? E quando você pergunta a uma criança, a um moza, com quem ele aprendeu a tocar piano, a compor, com cinco anos de idade, ele já se apresentava, e aí vai se dizer, poxa, mas ele não tem uma instrução propriamente, não foi um graduado, não foi instruído, aquilo é espontâneo na consciência dele. Ora, do nada não pode vir nada. Entende? Toda a essência vem de algo. Então, há um substrato, há uma positividade de conhecimento e sabedoria que mostram claramente que a pessoa, esses indivíduos dotados, esses virtuosos, e todos nós temos fascínios e conhecimentos, com certeza, internos, que nós precisamos apenas de um pequeno empurrãozinho para aflorarmos os grandes fascínios, e sobre isso nós falaremos no programa subsequente, tá? Porque hoje, já com 30 minutos dessa conversa, nós demos início a um trabalho de reflexão muito profundo sobre um dos temas mais controversos que pode-se dizer que existe, né, entre os seres humanos, que é a questão de aceitarmos a reencarnação ou a ressurreição. Ambos são propósitos que mostram que a vida continua e que nós acreditamos na vida eterna. Só que a forma de explicar é muito mais convincente, acreditamos, dentro da visão reencarnacionista. Caríssimos internautas, caríssimos internautas, muito obrigado pela atenção até aqui. Espero contar com vocês no próximo programa que desenvolveremos daqui uma semana. E a Vega Produtora, que nos dá toda essa assistência e, sobretudo, ao nosso Criador Deus. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto